E já estamos de volta com o Banho de Mulher dessa quarta-feira. E vamos falar agora do Projeto Revoar, que ensina jovens e adolescentes a experiência das artes cênicas. E quem vai falar do Projeto Revoar com a gente hoje é o professor de artes cênicas e conselheiro tutelar Josias de Deus Castro, o Marcelo Lírio e a Amanda Caldeira, que já estão aqui com a gente e são integrantes também do Projeto Meninos. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada, prazer em estar aqui. Ai, que demais. É sempre bom. A gente faz um bate-papo aqui muito gostoso, né? Principalmente falando de cultura, né? Explica pra gente, não sei quem que vai responder essa pergunta pra mim. O Projeto, ele começou com vocês brincando de teatro? Então, é... Foi isso mesmo? Exatamente. Foi assim, a gente... Nossa formação de artes cênicas é do Núcleo de Artes Cênicas do SESI de Campinas. Inclusive, queria até mandar um beijo pra nossa mestra Inês Viana. Oh, um beijo, Inês! E tudo que a gente aprendeu foi graças a ela. E nós fizemos uma viagem, a gente trabalha com pesquisa de linguagem popular. Nós fomos pra Bahia. Aí, quando eu cheguei em Montemor, que é a minha cidade, eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer aqui nessa cidade, meu Deus? Aí, eu tive a ideia de pegar umas roupas que tinham lá da minha avó e comecei a brincar de teatro na rua com umas crianças. E isso, eu fui convidado a estar participando de uma ONG. Aí, acabamos de um tanto, nós três, e formamos a Associação Revoar. Trabalho com projetos culturais, formação de jovens, crianças, adultos, contação de histórias. Que bacana! Trabalho as artes como ferramenta psicossocial, pedagógica, terapêutica e de formação. Sim, sim. Agentes multiplicadores da arte. Ai, que bacana! Esse, então, é o principal projeto, o principal foco do projeto. Isso, é o principal foco do projeto. E, meninos, vocês estão sempre fazendo pesquisa da cultura popular, danças brasileiras, não é mesmo? Sempre em estudo, não é? Sim, com certeza. É sempre muito importante a gente estar se atualizando, né? Buscando informações, buscando conteúdo. Sempre as nossas pesquisas são riquíssimas, assim, no sentido de conhecer outros lugares, de conhecer a cultura do local. Isso agrega bastante no nosso trabalho, para os nossos alunos também. Que bacana! Que bacana! Eu vi que vocês trouxeram alguns instrumentos. E, antes de vocês tocarem, eu fiquei sabendo que vocês têm também um bloco de carnaval. É isso? É, o bloco de carnaval é das nossas mestras, né? Porque, na cultura popular, os conhecimentos são transmitidos, né? De forma oral. Então, as nossas mestras, que são a Inês Viana e a Cristina Bueno, elas desenvolvem o bloco que já tradicional aqui de Campinas, que é as caixeirosas, que é no distrito de Barão Geraldo, né? Tem bastante bloco de carnaval. Elas fazem, agora elas vão fazer as caixeirosas juninas e tem as caixeirosas do carnaval. Então, a gente, como o nosso grupo raiz é o Fulia na Cidade, dirigindo por elas, onde a gente aprendeu tudo, né? E nós criamos o nosso grupo, porque as artes funcionam assim, você vai multiplicando o saber, né? Então, agora, a Revoar é filho do Fulia na Cidade. Ah, entendi. Então, é filhinho, então. E que agora está surgindo o Atmosfera Raio Dourado, porque a Revoar concentra-se no centro da cidade, acaba só abrangendo algum tipo de público mais central e a periferia fica sem opções de cultura. Então, nós tivemos a ideia, eu com o Pedro Vieira, que está ali, inclusive. Ah, que bacana! Nós estamos montando esse espaço no Jardim Nova Vourada, no Paulista, em Montemor, também para aulas de teatro, dança, música, violão, capoeira e assim vai. Nossa, bastante, hein? E, meninos, vocês também trabalham com manifestações folclóricas também? Sim, a gente utiliza as manifestações folclóricas para fazer a preparação do teatro. Porque aqui em São Paulo, as manifestações folclóricas que a gente tem vai ser a festa junina. No Nordeste tem muita coisa. e é feita por jovens e adolescentes. Aqui você fala folclore, o pessoal fala Ah, isso aí não é moderno. E no Nordeste a galera faz o folclore junto com o moderno. Então a gente traz esse princípio para cá para atrair os jovens. Então o jovem vai lá e vê que a cultura popular também é moderna, que também está na coreografia e tem essa... convivendo essa urbanidade com o folclore. E o frevo? O frevo a gente vivenciou, né? O frevo é mais difícil, né? É mais difícil? Eu não sei de joelho, né? Eu tô perguntando por que eu não sei dançar, Amanda. Eu não sei ainda. O frevo é mais difícil? Mais difícil. Mas também, lá em Pernambuco, a gente passou um mês lá na Ladeira da Sé, em Olinda. E a galera lá, assim, o frevo é básico. Todo mundo faz. A maioria das pessoas faz. É de praxe, já. Eu dava aula de frevo, mas hoje eu não consigo mais ter o joelho. É, o tempo vai passando, o joelho vai... O joelho vai sentindo, né? Uma coroninha. Mas o frevo é uma das manifestações folclóricas brasileiras mais ricas, né? Tanto da parte musical quanto da parte corporal. Sim, agora só precisam aprender, né? E meninos, e o circo? O circo também tá presente no projeto? Com certeza. Muitos elementos, né? Hoje eu não trabalho mais em companhia de circo, mas eu nasci... Eu falo que eu não nasci no circo, mas o circo nasceu em mim, né? Então também sou artista circense. Trabalhei com a Cia do Circo, em algumas oportunidades, que é daqui de Campinas. A minha mestra é a Jaqueline de Souza, de Barão Geraldo. Ela é de família tradicional circense. E todos os aprendizados, eles também... A gente dá um jeito de introduzir nos espetáculos, de introduzir as vivências, né? Pros nossos alunos. Então é sempre um misto de aprendizados que a gente vai juntando e colocando sempre em cena. Que bacana! A gente dá um jeitinho de colocar toda essa bagagem que a gente traz pros nossos alunos e também pros nossos espetáculos. E estão quantos envolvidos hoje no projeto? Alunos. Nós já fazemos esse projeto desde 2004. Todo ano forma-se uma turma, né? Esse ano, a nova turma tem 30 inscritos, né? Entre adolescentes, adultos. Então tem pessoas ainda da primeira formação, lá de 2003, que ficaram. E sempre faz uma rotatividade muito grande. Atualmente são 30. E aí tem os agregados da Revoar, né? Que são os outros profissionais que fazem cursos, aulas, né? É uma associação cultural que o teatro é o carro-chefe, mas tem outros profissionais que rondam. Que bacana! E meninos, vocês ministram quais aulas lá no projeto? É, a gente atualmente... Eu também sou o diretor de cultura do município de Montemor. Então, tudo isso culminou nessa junção. Então a gente agora está no Centro Cultural Joaquinzão, lá em Montemor. E a gente ministra as aulas de teatro, essencialmente, né? Em alguns horários. E também lá tem várias outras atividades. Tem música, dança, percussão. Que bacana! O projeto Guri também, que é super conhecido, também está instalado... Está lá também no nosso espaço. Então são muitos filhinhos, né? São muitos projetos, são muitos projetos filhinhos. São muitos filhinhos para tomar conta. Gente, que demais, que bacana, que bacana. Tem o projeto de violão também, do professor Ronaldo Correia. Um grande músico, parceiro da gente também. E está sendo um sucesso. Orquestra de Viola Caipira, que aí são os projetos... A Revoara era parceira da Prefeitura Municipal de Montemor, né? A Prefeitura cedeu o espaço, né? Então a gente... E nesse espaço acontecem diversos cursos. Tem a Orquestra de Viola Caipira, que está começando agora, e mais várias atividades. Que bacana! E o que os alunos podem esperar nessa inauguração do dia 28 de maio? Dia 28 de maio, Josias... O que vai inaugurar dia 28 de maio, Josias? Explica pra gente. Então, olha, esse espaço, a atmosfera raio dourado, é um sonho que está se realizando, porque eu sou professora, arte-educador, né? Dei aula nesse bairro, Jardim Paulista. Me apaixonei por esse bairro. E... Aí o universo conspirou pra que tudo funcionasse dando certo, sabe? Sim, sim. Então, estamos finalizando ainda, está em obras, né? Mas estamos nos momentos finais. E a gente está inaugurando... É, porque já é dia 28, a gente tem 20 dias? Sim. Menos de 25 dias. 25 dias. A inaugurada já vamos começar com aula de teatro, de música, vai ter um psicólogo pra estar atendendo a população, vai ter também culinária, comida vegana, vegetariana. A gente gosta de culinária, viu, Josias, também. É, muito bom. E a feira? A Feira das Artes é o projeto da Prefeitura de Montemore. Então, a gente deu a oportunidade pra que artesãs que nunca tinham exposto o seu trabalho... Então, um beijo aí pro pessoal que tá assistindo, as artesãs. E elas são maravilhosas. A artesanato local, lá da cidade de Montemore, acontece na Praça da Matriz. E nesse sábado tem a edição especial do Dia das Mães. Sábado, dia 7, agora. Sábado, agora. Então, presentei com artesanato. Compre o presente da sua mamãe, lá na Feira das Artes de Montemore, da Prefeitura Municipal, da Diretoria de Cultura e Turismo. E você vai concorrer às cestas de produtos artesanais. Que delícia! Essas cestas, elas estão enormes, maravilhosas, super recheadas. E contém um pedacinho de cada artesã que tá expondo ali. Então, uma deu uma toalha, outra uma necessária, outra um objeto decorativo. Crocheteiras. Uma coisa mais linda que a outra. E aí, quem comprar na feira, no dia 7, agora, vai receber um cupom e vai estar concorrendo a essas cestas de produtos artesanais da nossa cultura local. Nesse sábado, dia 7. Na Praça da Igreja Matriz, no centro de Montemore. Nesse sábado, dia 7. Nesse sábado, dia 7. Vamos mandar um beijo pras artesãs, que elas fazem um projeto impecável, né? Super beijo pra vocês. E, meninos, agora sim, quero que vocês cantam, dançam e tocam pra gente. Vocês vão cantar ou vão dançar, vão tocar. O que vocês vão fazer pra gente? Amanda, o que você trouxe? Olha, eu acho que a gente pode fazer uma palinha dessas intersecções que a gente tava conversando sobre o coco. Que é uma das modalidades que a gente acaba inserindo nos nossos espetáculos. Depois das pesquisas, a gente sempre traz alguma coisinha assim desse estudo pros espetáculos. E a gente pode estar demonstrando um pedacinho aqui pra vocês. Ah, eu quero ver essa demonstração. Chama coco, é isso? Isso, coco nordestino. Coco nordestino. Mostra pra gente. Oba! Nós vamos cantar uma música que se chama Grande Poder. Grande Poder. Aqui mesmo? Isso, isso. 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 A terra deu, a terra dá, a terra cria. Homem, a terra cria, a terra deu, a terra ar. A terra foga, a terra dá o que virar. A terra acaba com tudo a mau alegria. A terra acaba com o escanto que a terra cria. Lá dentro de cima da terra, nessa terra de viver. E desde o Natá, que essa terra de comer. Tudo que vive, vira essa terra pra essa terra de viver. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder, com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. E a terra gira com o seu grande poder. Grande poder, com o seu grande poder. Mãe, gaia, pia e convoca suas cria. Pois uma batalha se acomeçou. Seu brado forte rasga o céu de norte a sul. Vem decretando. É floresta de pé. E fascismo no chão. O assunto, presto depois de tanto de serro. Seu cantar, demaciava que ele quis silenciar. A bicharada era dentada, era patada, era arrasada. Era uma parda na cara do caçador. E eu tocava violão. Pois toda a guerra que acontece pela esquerda. O que é o ódio, se não for fruto do medo. De na cara do terceiro ver a tua e se assustar. E eu...